São cerca de 8 mil máscaras que estão sendo distribuídas para a população de Presidente Dutra. As ações vieram depois que o município realizou a contratação de costureiras para confeccionar as máscaras. E hoje, essa equipe de colaboradores está realizando a entrega. Tinha uma preocupação de todos e o município não poderia ficar fora disso, né? Onde foi, antes já foi contratado costureiras pelo município, né? Para prestar esse serviço, sendo que na contratação já engloba de ajudar essas pessoas, né? Que estão passando também por momentos de dificuldade financeira, né? A ação desenvolvida pela Secretaria de Assistência Social através do CRAS 1 e 2 começou aqui pela região do centro da cidade. Um dos focos principais de disseminação do novo coronavírus. Segundo o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde, só no centro, são 138 casos confirmados da Covid-19. E a grande preocupação no momento é o centro, né? Onde se localiza as pessoas, como a nossa cidade é uma macro-regional, que passa muitas pessoas dos municípios circunvizinhos, termina que aqui no centro fica essa aglomeração de pessoas, e nos bancos, né? Casas lotéricas. Então, a equipe da Assistência Social, né? O CRAS 1, CRAS 2, né? E a Assistência Social, estamos aqui presentes com esse momento tão delicado e a grande preocupação de ajudar e prestar informações quanto à proteção mesmo individual de cada um e com o outro, né? Também, que é muito importante. O uso obrigatório de máscaras está previsto no decreto municipal. Elas devem ser usadas em todos os ambientes, sejam abertos ou fechados. O município registrou, de acordo com o último boletim, 406 casos confirmados do novo coronavírus. Os números ressaltam a importância de proteção, seja com o uso das máscaras, álcool gel e também manter o distanciamento social. A gente vai ver quais são os lugares onde tem as aglomerações de pessoas, o maior número de pessoas. Eu passando ontem no bairro São José, eu vi que lá, por ter um supermercado grande, também concentra muitas pessoas no mesmo local, né? Para a psicóloga Segilane Moura, o uso das máscaras traz dois tipos de proteção e benefícios, tanto para a saúde física como para a saúde mental. Muitas vezes nós temos sintomas do próprio coronavírus, né? Pela ansiedade, pelo estresse que a preocupação gera em nós, que esse vírus gera na gente. Então, se você está bem protegido, se você está de máscara, se você tem seu álcool em gel, isso dá uma certa tranquilidade para o seu psicológico, fazendo com que você se sinta mais calma e, ao mesmo tempo, não sinta essas reações no seu corpo.